Beleza, pessoal. Então, dando seguimento à nossa aula 3 aqui, a gente tinha começado falando de ponteiros, correto? Esses ponteiros vão ser, então, importantes para a gente poder manipular indiretamente variáveis, afinal, o ponteiro armazena uma posição de memória para algum tipo de variável. Então, ele vai permitir que a gente faça essas manipulações indiretas aí, e isso vai permitir que a gente crie funções modulares que sejam reutilizáveis de uma maneira mais fácil. Porque, ao invés de a gente ter que mandar uma estrutura inteira, mandar um número inteiro para uma função, a gente vai manipular diretamente uma variável local que está em outro ambiente, outro lugar, outra posição de memória. Então, isso é bastante importante em algumas aplicações. O que faltou falar na nossa parte 1 da aula é a questão de gerenciamento de memória de programas. da alocação de memória, de como é que a memória é alocada na memória RAM do computador quando a gente executa um programa. Vocês podem pensar um programa, um jogo, um editor de texto, nossos próprios programinhas didáticos aqui, qualquer aplicação que está rodando em cima do sistema operacional, ela vai funcionar desse jeito. Então, a memória de um programa, quando ele está carregado na RAM do computador, é dividida em dois segmentos, que é um segmento estático e um segmento dinâmico de memória. Então, eu deixei um link aqui falando sobre a alocação de dinâmica e sobre as funções específicas para isso. Mas o que quer dizer esse segmento estático e dinâmico? Vocês estão vendo aqui mais ou menos uma estruturação da memória de um programa. Quando a gente executa um programa no computador, primeiro ele é carregado de maneira geral para a memória RAM. Então, nesse segmento estático, vai estar todo o segmento de código, que é o programa em si que a gente está executando, e também as variáveis globais e estáticas que a gente tem no código. Então, por exemplo, quando a gente declara uma variável global, que nem a gente falou na última aula, ou uma variável local dentro do main, ou uma variável estática, ela vai ser guardada nesse segmento estático. Porque aquela variável vai existir durante toda a execução do programa. Então, a posição de memória dela vai estar bem definida nesse escopo de execução. Então, esse é o segmento estático, que vai guardar essas informações na RAM que não mudam. Não que todo um programa vá ser carregado na memória RAM quando a gente executa ele, mas alguns segmentos, algumas partes principais sim, e aí tem outras partes, outros segmentos, outros arquivos que vão sendo carregados quando é necessário. Mas para os nossos problemas aqui, a gente pode pensar dessa maneira. E outro segmento que a gente vai ter num programa é o segmento dinâmico, que ele vai mudando durante a execução do programa. Então, por exemplo, a gente trabalhou nos nossos exemplos com vetores aqui, com vetores de um tamanho pré-definido, correto? A gente definia que ia ter cinco posições, dez posições, quinze, vinte, mil, né? Então, isso é pré-definido antes da execução do programa. Só que a gente tem que pensar, por exemplo, num editor de texto, que o programador lá, ele não vai alocar 60 mil bytes de caracteres, e aí quando chegar nisso, vai dar um aviso lá na tela para o cara que está escrevendo o texto, dizendo assim, acabou a memória, tu não pode escrever mais nada. Senão, acho que não ia vender muito programa de editor de texto, tá? Então, esses programas, eles precisam aumentar o espaço que eles ocupam na memória meio que dinamicamente, à medida que tem uma demanda ali do usuário, né? Então, por isso que a gente tem um segmento dinâmico de memória que vai aumentar e diminuir conforme a necessidade do usuário, conforme a aplicação necessitar também. que é esse segmento que a gente tem aqui nessa figura, né? Nessa memória dinâmica. Esses segmentos, eles... A gente vai, digamos assim, alocando novas informações, guardando novas informações, e essa memória vai aumentando. O que está escrito pilha aqui, a pilha, na verdade, é um programa, é uma série de posições de memória que ela vai guardar. Por exemplo, quando a gente chama uma função, o programa pula de um certo lugar do código para outro e volta, né? Então, a pilha serve para fazer esse controle dos pulos que um programa vai dar, né? Caso vocês chamem uma função um milhão de vezes, vai estourar a memória do computador, porque a pilha fica muito grande. Toda vez que você chama uma função, a pilha tem que guardar para onde ela tem que voltar depois. Então, ela vai mudando. É um erro que se chama de Stack Overflow, quando a gente chama muitas vezes uma função, uma dentro dela, ou coisa assim, a gente vai ver mais adiante. Mas a gente estoura a pilha. Mas, enfim, essa memória alocada dinamicamente aqui é o que nos interessa dentro dessa parte. Porque, por exemplo, se a gente pensar num cadastro de pessoas, que a gente precisa ir incluindo muitas pessoas, a gente tem que ir alocando dinamicamente isso aí. A gente não pode prever um programa com um milhão, um vetor de um milhão de posições, se a gente não sabe se vai ser usado, se vai precisar mais ou menos. Então, a gente vai ter que achar uma forma de alocar dinamicamente esse espaço que a gente precisa no programa. E aí, por isso que a gente aprendeu ponteiros, e agora a gente vai entender de alocação. Então, aqui eu falei da pilha um pouquinho, né? Mas o que interessa pra gente mesmo é a questão da memória alocada dinamicamente. Gerenciamento da memória, pessoal. Então, as variáveis globais estáticas, quando a gente compila, o compilador estabelece, né? Dentro do código do programa, uma posição específica pra elas na memória. e vão existir enquanto o programa estiver sendo executado. Variáveis locais existem apenas durante a execução da função chamada. Então, elas vão... Tu chama uma função que tu declarou lá a massa, né? Por exemplo, no problema do paralelepípedo. Ela vai executar ali, vai armazenar na pilha, e depois que a função volta, essa variável não existe mais. E aí a gente pode fazer uma coisa que é reservar a memória. A gente pode pedir pro sistema operacional, cara, aloca pra mim aí o espaço de 100 variáveis double que eu vou precisar durante um tempo. Depois aloca mais um pouco se eu precisar. Então, vocês vão ir alocando um espaço à medida que surge uma demanda, tá? Então, essa é a ideia de reservar a memória ou alocar a memória dinamicamente. Então, quais são as etapas pra gente alocar essa memória dinamicamente? Primeiro a gente tem uma... Tem que solicitar o sistema operacional um espaço. Eu preciso... Olha, sistema operacional, eu preciso guardar aí dados de mil pessoas agora. Então, tu aloca pra mim esse espaço de memória, aloca pra mim esses bytes aí que eu preciso. E a gente vai chamar o sistema operacional e dizer pra ele, com uma aloc, que é a função do C, olha, eu vou precisar alocar, então, sei lá, posição pra mil pessoas, isso aí vai dar uns 8 mil bytes, eu vou chamar essa função e dizer, olha, sistema operacional, aloca pra mim 8 mil bytes. Aí o sistema operacional vai alocar, o que ele vai retornar pra gente? Um vetorzinho, bonitinho, com mil pessoas? Não. Ele vai retornar um ponteiro pra primeira posição de memória da primeira pessoa, do índice da primeira pessoa, da posição da memória dessa primeira pessoa, com esses tantos bytes que a gente precisar ali a partir daquele ponto inicial de memória. Então, é isso que ele faz aqui, o sistema vai retornar através da função malloc, esse espaço de memória que a gente precisa. Essa posição de memória a gente vai converter, então, pra um ponteiro, pro tipo que a gente tá manipulando, e aí a gente vai conseguir acessar, então, essas posições da memória que foram alocadas dinamicamente em algum lugar, através de um ponteiro que a gente vai ter recebido e vai poder manipular, então. Então, por exemplo, se a gente alocar uma posição, posições, né, o espaço pra mil variáveis inteiras e a gente guardar nesse ponteiro o endereço pra primeira variável, se a gente fizer isso aqui, o valor apontado pelo ponteiro igual a 56, a gente tá guardando 56 na primeira posição disponível, disponibilizada, tá? E outra coisa que a gente faz no final do código sempre é liberar esse espaço de memória que a gente tava usando, tá? Isso aqui a gente vai falar mais adiante. Mas esse é o princípio básico, então, de alocação de memória. A gente dizer, solicitar pro sistema operacional quanto espaço a gente precisa em termos de bytes e o sistema operacional retorna pra nós o endereço pra esse primeiro espaço, né, que a gente vai poder manipular depois. Dessa forma, a gente tira do nosso programa a necessidade de declarar vetores com tamanhos fixos e tal, e pode deixar uma coisa mais dinâmica que o próprio usuário às vezes pode manipular e mexer. Se não existisse isso aqui, pessoal, a gente dificilmente ia conseguir fazer muitas das coisas, né, que nem eu falei no editor de texto, né, a gente precisa incluir figuras, o texto vai crescendo, o arquivo vai ganhando volume de informação, então a gente não pode nunca congelar pro usuário esse recurso, né, a gente tem que sempre disponibilizar pra ele o espaço que ele precisa. Como é que funciona, então, a função malloc? Memory Allocation. Tem um artigo na Wikipédia só sobre isso, pessoal, então, se não entenderem aqui, partam pra lá pra dar mais uma complementada. Eu gosto de chamar ela, isso aqui foi meu primeiro professor de programação, o Moriek, que me ensinou que o malloc a gente pode chamar de mealoca, né, mealoca uma área de memória, tipo assim, reserva pra mim um espaço. Então, ela retorna o endereço inicial de uma posição de memória com tamanho em bytes e o a definição dela, né, como é que a gente vai usar é dessa forma aqui, ó. O que que a gente tem nessa linha, nessa instrução? A gente tá declarando um ponteiro pra número, um ponteiro pra inteiro chamado número, tá? Que guarda, então, uma posição de memória. isso aqui vai receber o que, pessoal? Uma transformação de ponteiro da função malloc. O que que o malloc tá fazendo aqui? E aí é que eu fiz uma sequência de pontos, tá? Primeiro, aqui a gente tem o tamanho em bytes da área que a gente quer reservar, por exemplo, 100 bytes. A gente vai chamar a função malloc do sistema operacional dizendo que a gente quer um espaço de 100 bytes. A função malloc vai retornar o endereço de memória, então, pra essa área reservada de 100 bytes. A gente vai converter esse endereço pra um endereço de ponteiro do tipo int que vai ser guardado, então, dentro do nosso ponteiro. Então, esse ponteiro vai guardar a primeira posição pra esses 100 bytes aí que a gente solicitou pro sistema operacional, tá? Então, vocês viram na última aula que a gente usou essa função sizeoff que é uma função que permite a gente descobrir tamanhos de estruturas e tamanhos de tipos de variáveis, tá? E como é que a gente pode usar ela? Sizeoff int, né? Tamanho de um int, tamanho de um char, tamanho de um double. Deixa eu dar um exemplo aqui no deve-ser-mais-mais. Criar um exemplinho aqui de malloc. Então, olha só. Pegando aqui, ó. Se eu der um printf, pessoal, com porcentagem d, vou escrever int aqui na frente e chamar essa função sizeoff int, o que ele vai imprimir na tela? Ele vai imprimir o tamanho em bytes de um inteiro. Que tá aqui, ó, int 4, 4 bytes de tamanho. Então, essa função sizeoff serve pra isso. Se eu fizer isso aqui pra double, ele vai retornar 8, correto? Na segunda linha aqui, ó. Int double 8. Se eu criar uma estrutura, né, que nem a gente viu no outro exemplo da pessoa, também, e colocar sizeoff pessoa aqui, ele vai retornar pra gente isso. Então, por exemplo, aqui, ó. se eu quisesse saber o tamanho que 10 doubles vão ocupar, eu posso usar também essa função que vão ser 8 bytes, correto? Então, eu também posso usar essa função pra isso. Se eu fizer o seguinte, ó, 10 vezes sizeoff double. Então, eu consigo, através dessa função, dizer, olha, preciso alocar o espaço em bytes, né, 80 bytes aqui pra 10 doubles. Então, a gente vai ter que usar o sizeoff pra ajudar a gente a informar a função malloc do tamanho do nosso espaço de memória que a gente precisa, tá? Então, é esse exemplo da função sizeoff que a gente vai precisar. A função free, então, como é que ela funciona? Ela libera o espaço que vocês alocaram antes. Se a gente pensar num programa que roda por muito tempo e vai alocando, vai alocando, muitas vezes, muita coisa que a gente alocou não precisa ser mais usada. E a gente tem a função free, então, pra avisar o sistema pra assinar, olha, esse ponteiro, essa área de memória que eu tinha pedido pra ti, tu pode liberar, não preciso mais. Então, tu pode dar um free pointer aqui pra limpar ela. O ideal é sempre quando faz uma lock fazer um free no final do código do mesmo ponteiro, tá? Então, vamos estudar uns exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu vou mostrar pra vocês é como a gente poderia alocar um inteiro sem declarar um inteiro, apenas declarando um ponteiro pra um inteiro. esse exemplo tá nos nossos códigos lá, vocês podem acessar. Eu vou abrir ele aqui pra gente pra gente estudar ele dentro do deve ser mais mais. Só um instante. Aqui. Então, olha só. Nessa função main, primeiro, pessoal, eu criei um ponteiro pra um inteiro, vai guardar o endereço de um inteiro, né? Número. E aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô pedindo pro sistema operacional, ó, aloca pra mim o tamanho de um int, quatro bytes. Aloca pra mim quatro bytes. Essa função malloc vai retornar, então, uma posição de memória onde foram reservados quatro bytes, né? Essa posição, esse endereço de memória, ele vai ser convertido pra um ponteiro pra inteiro. Sempre tem que colocar isso aqui na frente do malloc de acordo com o tipo, tá? E a gente vai guardar dentro do ponteiro o número esse endereço pra inteiro. Vamos executar aqui, ó. E aí, vamos mostrar na memória. Então, olha só. A função malloc alocou na posição 1A1430 um número em uma posição pro inteiro. e olha aqui, ó. O que eu fiz aqui nessa linha? Eu manipulei esse valor alocado. A posição de memória de número recebe 56. Então, o que eu tô dizendo aqui? Eu tô pegando naquele endereço que foi alocado eu tô dizendo pro meu programa guarda o número 56 naquele endereço, naquela posição. Então, é como se agora aquela célula que tá na posição 1A1430 tenha o número 56 dentro dela. tá? Mais ou menos isso. E aqui eu dei um printf pra imprimir esse número. Só que olha a diferença aqui, ó. O que eu tô mandando imprimir? O valor apontado pelo número. Quando tem o asterisco na frente eu tô me referindo sempre quando se refere a um ponteiro aqui, né? Que eu tô querendo acessar o conteúdo que tá dentro desse ponteiro que é aquele número então de 4 bytes que a gente alocou. Aquele número inteiro. Mandei imprimir então esse número. ok? Então aqui eu não declarei o int número. Eu pedi pro sistema operacional guardar na memória lá um espaço pro int que aí eu manipulei ele através de ponteiros usando isso aqui. Tá? Depois, ó o que eu tive que fazer aqui? Liberar essa memória alocada daí terminou o programa. Tá? Então esse é um exemplo de alocação aqui de uma variável, né? Um câmbio. A gente precisa fazer pra tudo? Não. É mais quando a gente tiver muita memória que a gente precisa alocar blocos grandes ou que vão crescer de tamanho que a gente vai precisar disso. A gente vai precisar desse conteúdo depois quando trabalhar com listas, tá? Então lá vai ser importante a gente saber isso aqui com mais detalhes. Opa! Então olha só. Outro exemplo que eu tenho aqui, pessoal, é como é que a gente poderia alocar um vetor de inteiros, tá? Através do malloc. Que é um outro exemplo que tá lá que vocês quiserem podem abrir. Malloc vetor 1. Qual é que é o objetivo que esse exemplo busca mostrar, pessoal? A gente vai... A gente vai ter um... A gente vai querer alocar um vetor com números inteiros, porém, esse tamanho desse vetor a gente não vai declarar. A gente vai alocar um espaço de memória equivalente pra guardar todos esses números. Então olha aqui. Primeiro eu criei um ponteiro pra um vetor, tá? Um ponteiro de inteiro pra primeira posição desse vetor. pra posição zero, né? Que seria de um vetor normal. Com o número de elementos n igual a 10. Eu quero 10 elementos nesse vetor. E olha o que eu faço aqui. Eu solicito, então, pro sistema operacional aloca pra mim uma área de memória que tem o tamanho n, 10, vezes o tamanho de int. Ou seja, que eu consiga guardar 10 inteiros dentro desse espaço de memória. Então o que eu tô salvando aqui em pvetor, nesse ponteiro, é o endereço da primeira posição desses 10 itens que foram alocados. Tá? Desses 10 inteiros alocados. E aí aqui eu mandei imprimir, então, na tela a memória do primeiro elemento. Deixa eu executar aqui, ó. Ah, deixa eu só trocar por x aqui. E aqui também. Só tô mandando imprimir em hexadecimal bonitinho pra não confundir com decimal. Então, olha só. Posição na memória do primeiro elemento. 0x741450. Essa foi a posição da memória que foi alocada pro primeiro inteiro desses 10 alocados na memória. E o que eu fiz aqui, ó. Olha o que dá pra fazer que é bem legal. Agora a gente trabalha como se esse pvetor fosse um vetor normal. Olha aqui. Eu posso manipular ele dizendo qual posição que eu quero acessar. Essa posição aqui, pessoal, não é o byte que eu tô querendo acessar. É o inteiro. O próprio compilador compreende que quando eu tô acessando a posição 0, eu tô acessando o primeiro inteiro, né? Se eu botar 1 aqui, é o próximo inteiro. Ou seja, 4 bytes pra cima, né? Nessa posição de memória alocada. Então, eu tô guardando na primeira posição, né? Dessas 10 alocadas o valor 56. E aqui eu mandei imprimir, ó. O valor do primeiro elemento, p vetor 0. Então, eu aloquei dinamicamente, mas agora eu trabalho como se fosse um vetor normal. Só que, óbvio, eu tenho que saber o tamanho dele, né? O que mais tem aqui nesse exemplo? Posição na memória do segundo elemento, ó. Qual é que tem que ser essa posição na memória? Tem que ser a posição inicial, né? Mais 4 bytes, que é o tamanho do inteiro. Então, é isso aqui que a gente tá vendo aqui, ó. Posição na memória do segundo elemento. 7, 4 e 1, 4, 5, 4. 4 bytes a mais, correto? Então, essa é a posição do segundo elemento. E o que que eu fiz aqui, ó? Guardei nessa posição o valor 100. Então, o valor do segundo segmento, quando eu acesso aqui, p vetor 1, 100. Entenderam? Qual é que é a ideia desse exemplo? Aloquei dinamicamente esse vetor. Não preciso mais ter que declarar o vetor lá em cima. quando eu precisar fazer alguma coisa dinâmica e tal. Então, esse é um exemplo. A gente consegue trabalhar com um espaço de memória como se fosse um vetor também, tá? Que é a mesma coisa, na verdade, no fundo lá do compilador, do código fonte, é mais ou menos a mesma coisa, tá? O que muda são as posições de memória que agora são dinâmicas. Certo? Façam perguntas aí se precisarem. anotem, né, as perguntas sempre pra perguntar durante as aulas também. E aqui no final, ó, liberei o p vetor, né? Pra avisar o sistema personal, ó, não preciso mais desse espaço, então, pode liberar. Outro exemplo aqui, pessoal, de manipulação, então, desses vetores, é o malloc vetor 2. Vocês podem abrir aí ou podem acompanhar aqui também. Como é que funciona esse exemplo? Aqui a gente tem a mesma coisa, ó, a gente tá declarando um ponteiro pra inteiros, a gente definiu um número de elementos aqui e alocou esse tamanho, 40 bytes, então 10 vezes 4, né? E guardou em p vetor. Imprime na posição de novo aqui esse... deixa eu só trocar aqui, botar 0x pra aparecer em hexadecimal. Mesma coisa, ó, imprimi aqui, ó, na posição da memória, tá? Do primeiro elemento que foi alocado pela função malloc e guardei o valor 56. Quando eu faço isso aqui, pessoal, eu tô dizendo, ó, guarda nessa posição, que é a posição inicial, o valor 56. E imprimi ele aqui, ó. Então, esse ponteiro, o que que você tem que pensar? Que ele tá guardando uma posição de memória, certo? Que é essa posição aqui, 1d, 14, 50. Que é a primeira posição. Então, se eu quiser guardar um vetor dentro dessa posição, um número, beleza, porque tá apontando pra uma posição de memória pra inteiro, correto? Então, o que que tá mudando aqui do exemplo 1 pro exemplo 2? Olha o que que eu fiz aqui, ó, pessoal. Dei um p vetor mais mais. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando essa posição de memória, 1d, 14, 50, e tô dando um mais mais nela. Só que, vamos pensar uma coisa, o mais mais incrementa 1, né? Quando a gente faz essa operação. Só que o que que é o p vetor? O p vetor é um ponteiro pra inteiros, correto? Então, quando eu der um mais mais aqui, o que que ele tá fazendo com esse endereço? Ele vai incrementar 4, que são os 4 bytes de tamanho do inteiro. Então, quando a gente dá um p vetor aqui, a gente tá incrementando pra próxima posição do inteiro dentro dessa área de memória. E o que que eu fiz aqui? Incrementei, então, eu fui pra próxima posição, ó, que é o que ele imprimiu aqui, 1d, 1, 4, 5, 4, e lá, agora, o que que eu fiz nessa linha, ó, p vetor igual a 100, eu guardei 100. Então, eu fiz exatamente a mesma coisa aqui no exemplo 1. No exemplo 1, eu trabalhei como se fosse um vetor, com essa área alocada, e aqui, o que que eu tô fazendo? Eu tô brincando, brincando, né, eu tô incrementando e decrementando o valor desse ponteiro. Que também é exatamente a mesma coisa, quando eu incremento esse ponteiro, na verdade, eu tô indo pra posição do próximo inteiro, ou do próximo double, ou da próxima estrutura da lista, e aí eu posso ir um por um fazendo o p vetor mais mais. Se eu fizer mais um p vetor mais mais aqui, ele vai ir pra posição, pra próxima posição do vetor. E se eu quiser guardar aqui alguma coisa, eu vou estar guardando, na verdade, na próxima posição desse espaço de memória. se eu mandar imprimir de novo aqui, o p vetor vai estar apontando, né, perdão, me atrapalhei aqui nas... Eu vou mandar imprimir de novo, com a mesma, inclusive, a mesma unção aqui. Então, eu guardei na terceira posição o 20, e aqui, o que que eu fiz? Mandei imprimir, então, o terceiro elemento, porque a gente está incrementando a pilha, né? Está incrementando, perdão, o ponteiro. Então, o que que eu fiz aqui, ó? No terceiro elemento, eu guardei o valor 20, né? Valor apontado recebe 20, terceira posição, e aqui, o valor desse elemento. Então, a gente vai conseguir fazer essas manipulações agora, usando os ponteiros pra acessar posições específicas do coisa. Qual é o jeito certo? Não sei. Qualquer um dos dois funciona. Eu acho que alguns programas, alguns problemas a gente pode trabalhar dessa maneira, alguns problemas a gente pode trabalhar dessa maneira, tá? Então, vai depender muito aí da aplicação. Questões importantes sobre Maloc, pessoal. A memória do computador é finita, correto? Ela tem, a gente tem um certo limite aí de espaço na memória RAM. Se vocês pensarem 20, 25 anos atrás, 30 anos atrás, lá em 80 e poucos, quando surgiram os primeiros computadores, os XTs, que eram computadores que começaram a ser relativamente acessíveis pra consumidores, os computadores tinham 32 megabytes de HD, de memória física. E eles tinham, às vezes, 1, 2 megabytes de memória RAM. Era tudo que tinha disponível pra fazer as operações. Hoje, a gente já tem 16 gigas, 32 gigas de memória RAM, de terabytes. Então, a gente, a tecnologia anda muito rápido, mas mesmo assim, a memória do computador é finita, sempre vai ser. Então, a função malloc, se ela não conseguir alocar o espaço de memória que vocês estão pedindo, ela vai retornar um valor zero, um valor nul pro ponteiro que vocês, onde vocês quiserem, onde vocês pretendem guardar esses dados. Então, dá uma olhada nesse exemplinho aqui. Eu tenho um ponteiro, então, genérico aqui, pra guardar, então, o endereço malloc de uma determinada informação que eu quero. A gente pode testar esse ponteiro. Se esse ponteiro tiver um valor igual a nul, nul é uma constante dentro das bibliotecas, que representa zero, quer dizer que o sistema operacional não conseguiu alocar esse espaço de memória que vocês solicitaram. Então, ele vai guardar nul aqui dentro. E se vocês testarem nul, significa que o programa de vocês não conseguiu alocar aquele espaço que vocês pediram. E o que vai acontecer? O programa de vocês não vai conseguir rodar, né? Então, vocês podem dar um exit aqui, com essa constante exitFailure, pra avisar que, ó, falhou esse programa. Essas constantes estão dentro das bibliotecas, tá? Então, vocês não precisam declarar elas, nem definir elas. Tá? Então, é sempre importante em alguns programas a gente testar se o malloc realmente alocou, senão, nosso programa vai dar problema. Tá? Então, vamos fazer um exercício aqui. Deixa eu ver aqui se tem algum exemplo. Vamos fazer esse exercício. Então, vocês vão pegar esses exemplos que eu tenho aí, que eu vou deixar no material complementar, e vocês vão fazer o exercício 3A e o 3B agora. Tá? Esses talvez vão ser um pouco mais difíceis, mas vocês podem trocar ideias entre os colegas. Podem me consultar também. Tá? Eu vou dar algumas linhas gerais aqui de como fazer. Então, vamos pegar aquele programa do IMC, que tinha estrutura pessoa, certo? Vamos acrescentar um membro novo na estrutura pessoa que se chama IMC. Tá? Então, vocês têm lá o nome, a altura e o peso, certo? Vocês vão acrescentar um novo membro que é o IMC, float ou double? Prefiro double, tá? Prefiram usar o double? O usuário informa apenas o nome, altura e peso da pessoa, que nem o programa de antes. O cálculo do IMC deve ser feito em uma função com o seguinte protótipo. Void calcula o IMC e olha o que vocês vão passar aqui, um ponteiro para a pessoa. Dentro dessa função, então, como eu fiz no exemplo da última aula com os paralelepípedos, né? Vocês vão fazer a mesma coisa aqui com a pessoa. Aqui dentro, o P setinha IMC tem que ser calculado e armazenado. Então, essa função ela só vai fazer isso, ela vai armazenar dentro da pessoa P que vocês estão passando como ponteiro o IMC. Então, olha aqui, essa função recebe como ponteiro para a pessoa e deve calcular o IMC e salvar o resultado dentro do membro IMC da pessoa. Só isso. Esse é o exemplo 3A. Bem tranquilo. Só com o que vocês viram ali dos paralelepípedos já dá para fazer. E o exercício 3B, aí sim, vamos usar o maloc para isso. Faça um programa, então, que calcule a média de diversos números informados pelo usuário. Vamos voltar para o problema de calcular a média, só que lá no problema da média que a gente tinha era um vetor de tamanho específico, a gente definia lá que ia ter 10 números, 5 números e aí calculava a média. Aqui vai ser diferente. Primeira coisa, vocês vão ter que pedir para o usuário, ele vai informar numa variável, quantos números você vai usar para calcular essa média. Então, o usuário vai digitar lá 5, 5 números para calcular a média. o que vocês vão fazer? Vocês vão alocar um espaço de memória para armazenar esses números, tipo float ou double, tá? E aí, depois, então, vocês vão fazer um laço for para o usuário informar, então, o valor desses 5 elementos ou n elementos aí para calcular a média, tá? Então, vocês têm que alocar esse espaço de memória, vocês não vão usar vetor, vocês vão usar ponteiro, que nem os exemplos que eu dei aqui em cima, vocês podem, inclusive, partir desses exemplos, aí vocês vão receber dos usuários esses valores dentro de um laço for, né, com esse tamanho dos quantos elementos aqui, e depois, então, que receber esses elementos, o programa tem que apresentar, então, a média geométrica, a média harmônica e quadrática dos valores. São três fórmulas de média diferentes que têm que ser usadas, tá? Então, precisa ser criada uma função que retorne o valor do cálculo de cada uma das médias, que recebe o ponteiro para a área de memória e o número de elementos. Os protótipos dessas funções são as seguintes, float calcula a média geométrica e aqui, o que eu estou passando um ponteiro para esse vetor e quantos elementos tem, né? Porque se eu sei a posição inicial da memória, onde estão guardados esses números e o número de elementos, maravilha, consigo calcular a média, né? Depois, um float calcula a média harmônica e um float calcula. Lembre-se, aqui float, double, use em double, tá? Esses slides estão todos com float porque float também está disponível em algumas, algumas, nos compiladores, então, é intercambiável. Eu sugiro usar double por causa de conveniência e por causa que ele é o que é usado em outras linguagens também, tá? Então, essa função vai ter que receber esse ponteiro inicial, o número de elementos, fazer a média e retornar, dar um return com esse valor, tá? Então, no final lá do programa, no main, vocês têm que liberar essa memória. Então, esse é o desafio de vocês aí, esse é o exercício para vocês fazerem, tá? Façam por partes, pessoal, quebrem sempre o problema num fluxo, pensem no fluxo, pensem na sequência de passos, façam um passo de cada vez e garantam que cada passo está funcionando. Como é que a gente garante? Dá um sprint F, vê se está imprimindo certo, está pegando os números certos, faz o laço for para imprimir as coisas e começa devagarinho. Primeira coisa, né? Calcula a média, pede para o usuário quantos elementos precisa, tá? E aloca a memória, garante que alocou certinho, daí faz o laço for para o usuário entrar com esses elementos, depois chama as funções aqui e pensa nessas funções que vocês vão ter que criar, tá? Por fim, pessoal, tem um conteúdo adicional aqui, eu vou falar rapidamente sobre ele, eu acho que a gente não precisa ir a fundo no conteúdo, porque a gente trabalhou até aqui com alocação de memória e mais ou menos com vetores, né? Unidimensionais, mas a gente pode fazer alocação dinâmica de várias dimensões também. No caso, se a gente pensar numa matriz, pessoal, como é que a gente alocaria dinamicamente uma matriz? A gente teria que ter um ponteiro para cada coluna, digamos assim, ou para cada linha do programa, e aí a gente vai criar um vetor de ponteiros para cada linha, então a gente vai fazer um trabalho um pouco mais de ponteiros e de paraponteiros, é um pouquinho diferente. Mas então, alocação dinâmica de matrizes é a mesma forma que vetores, só que uma abordagem um pouquinho diferente, então, cada linha da matriz é alocada como um vetor de tamanho C, que é esse tamanho aqui, e a gente tem um ponteiro para essa primeira posição aqui desse vetor. E aí a gente tem um vetor de ponteiros para cada linha dessa matriz guardada num outro vetor. Então, a gente tem um vetor de ponteiros, cada posição desse ponteiro aqui vai, direciona para uma linha dessa tabela. Então, aqui o número de linhas e aqui o número de colunas dessa tabela. Então, tem um exemplinho, se eu não me engano, aula 3, matriz dinâmica, que é justamente para isso, vou deixar ele junto nos materiais complementares. Então, a gente cria aqui um exemplinho, cria duas variáveis que tem o tamanho da matriz, linhas e colunas, cria um ponteiro para ponteiro, que é um ponteiro que vai apontar para outros ponteiros, aloca aqui para esse ponteiro da matriz o número de linhas que a gente quer vezes o tamanho de um ponteiro para inteiros, que vai guardar os inteiros guardados em cada célula, em cada coluna dessa matriz. e aí a gente pode alocar cada uma das linhas separadamente. A gente aloca primeiro as ponteiras para cada linha e depois dentro de cada linha a gente aloca um espaço de memória com tantas colunas quanto a gente precisar, que é isso aqui. Então, alocamos em p matriz esse espaço e aqui para cada linha, então nesse last for, a gente vai guardar um ponteiro para inteiro com o tamanho das colunas que a gente precisa. E aí a gente consegue trabalhar da mesma forma, só que agora essa matriz que antes a gente definia o tamanho estaticamente agora é dinâmico, a gente pode mudar isso aqui. Então, varre as linhas aqui, por exemplo, a gente consegue varrer como se fosse uma matriz normal, só que agora são posições dinâmicas. Não vamos chegar a usar isso aqui, mas eu acho interessante deixar claro para vocês como funciona. Bom, fechando essa questão, pessoal, eu acho que a ideia de alocação dinâmica e principalmente a função malloc, esse tipo de alocação, isso é bastante importante dentro de alguns assuntos, justamente quando o programa cresce de tamanho. Então, não fujam desse conteúdo, esse conteúdo é super importante, a gente vai depender dele para fazer as próximas aulas, exercícios e trabalhos também, tá? Outra coisa, como eu sei que esse conteúdo é um pouquinho trabalhoso, pessoal, eu preparei uma lista de exercícios, tá? Que vocês podem fazer no caderno mesmo, que eu vou deixar junto. Essa lista, ela tem uma série de exercícios de revisão, então, de ponteiros e alocação dinâmica, tá? Fundamental vocês fazerem porque os exercícios avaliativos que a gente vai fazer no Moodle, eles vão ser baseados nessas listas de exercícios, os exercícios do quiz que vai ter, que é uma parte da avaliação, né? Então, eles vão ser baseados nessa lista, então, vocês, quando tiverem um tempo aí, quando estiverem estudando esses conteúdos, vocês podem ir fazendo esses exercícios e ir me consultando aí, caso tenham dúvidas. alguns exercícios sobre ponteiros para a gente entender o que que significa um ponteiro, o valor apontado pelo ponteiro, o que que acontece com cada operação, o que que significa cada coisa aqui, ó. Tem também uns exercícios aqui para a gente tentar descobrir o que que uma função está fazendo, tá? Um programa aqui para vocês esboçarem algumas funções, isso aqui vocês podem até fazer no próprio no próprio deve-se-mais-mais, todos eles para testar o que que está acontecendo, né? Primeiro leiam o código-fonte, entendam ele, tentam compreender, tentem responder as perguntas e depois vocês passem para o deve-se-mais-mais esses códigos, né? Claro que aqui é só um pseudo-código, ele não está pronto para executar, né? Mas vocês podem tentar fazer lá essas funções, tá? Em 2015, quando eu dei essa disciplina pela primeira vez, isso aqui foi mais ou menos a prova que eles tiveram que fazer no papel, tá? Então, é importante vocês estudarem isso aqui para poder fazer os quiz. E aí tem outros exercícios aqui com dados homogêneos com vetores e matrizes também para vocês fazerem aí os exercícios de programação e tal, tá? Então, essa lista é principalmente para preparar vocês aí para os quiz avaliativos que a gente vai ter, ok? Eu vou deixar lá também para vocês esse material. Então, tá, pessoal? Bons estudos aí. Qualquer dúvida que tiverem me perguntem, façam os exercícios e até mais!